É, a gente vai ficar bem sim, eu vim aqui na casa de uma amiga minha conversar com ela, não foi? É, você quer estar. Me deu conselho pra me esperar a poeira baixar, se a quer estar, que nem ela tá dizendo. E outras pessoas aqui na plataforma também tão dizendo que logo, logo a gente tá bem. Eu sei que amanhã tem consulta da minha filha, provavelmente amanhã eu vou ter que ver ela. Ela tá dizendo que chegou umas coisas, eu não sei se ela quer se aproximar de novo, não sei. Mas, deixa os dias passar aí, Deus proverá. Enquanto tem muita gente aqui que me deseja mal, tem pessoas aí que me desejam bem também, viu? Só lembrando.